Eu tô aqui pra compartilhar algumas informações com vocês, porque a Caixa disponibilizou mais serviços lá no gestão de demandas e no mês passado as empresas foram notificadas sobre a lista desses novos serviços. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma notícia, uma mensagem, na verdade, que a Caixa enviou no mês passado, falando sobre a inclusão de novos serviços lá no gestão de demandas. Pra você que ainda não sabe que a gestão de demandas é uma nova plataforma que é um complemento dos serviços que já estão disponíveis lá no Conectado Social para as empresas. Então, por lá você consegue solicitar diversos serviços que estão por ali, você consegue enviar documentação e você consegue resolver algumas coisas por lá, tá bom? Então, lá no manual vai ter uma lista de serviços e, conforme vai passando, eles estão incorporando os mais serviços ali disponíveis no site. A Caixa enviou uma mensagem institucional avisando as empresas sobre os serviços que estão sendo incluídos. Antes de nós passarmos aqui quais serviços que foram incluídos, eu queria pedir pra você verificar se você tá inscrito aí no canal. Você sabe que a sua inscrição apoia a geração de conteúdo e não custa nada, tá? Só é clicar aí no botão de se inscrever, beleza? Vamos lá, então? Olha só, vou compartilhar minha tela aqui. Essa mensagem foi enviada no mês passado, né, no mês de junho, e ela fala ali que a Caixa informa que são disponíveis novos serviços ali no gestão de demandas. Ele dá o site aqui do gestão de demandas. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre o acesso ao gestão de demandas, inclusive acesso por procuração. Eu vou deixar aqui na descrição pra você ir lá dar uma olhada, tá bom? Então, aqui ele vai dizer o seguinte, ó, a Caixa receberá o pedido e promoverá análise e resposta dentro do prazo informado no protocolo, podendo o empregador optar pelo aviso sobre a finalização da sua demanda, indicando no seu e-mail. Aqui ele vai indicar que outras informações você vai consultar ali no manual do gestão de demandas, que está disponível lá no site da Caixa. E tem uma informação aqui também, ó. Lembramos que o empregador se responsabiliza integralmente pelas informações prestadas à Caixa e solidariamente pelas solicitações feitas por seus outorgados e subestabelecidos. Aqui, então, ele vai dar a relação de serviços. Aqui ele seleciona por serviço, né, o tipo de serviço e o produto. Então, dentro desse serviço, dentro desse tipo, vai ter vários produtos. Por exemplo, esse aqui é CRF, né, Certidão de Regularidade do FGTS. Então, dentro desse serviço tem um produto acordo para desbloqueio da certidão em 90 dias e tem um desbloqueio de depósito descriminal, pendências de individualização, né. Aqui tem outros produtos incluídos no serviço de devolução de valores do empregador. Então, tem a devolução, informação de remuneração a maior de rescisão, devolução de outros motivos mensal, outros motivos rescisórios, recolhimento e duplicidade rescisório. E tem mais informação de remuneração a maior mensal, tá. São os produtos que estão disponíveis dentro desse serviço. Aqui nós temos do serviço do doméstico, nós temos a guia DAE não localizada na conta do trabalhador e a restituição da multa 3,2%. Recolhimento mensal, do serviço de recolhimento mensal, tem o produto guia mensal não individualizado nas contas dos trabalhadores. Recolhimento rescisório do FGTS, vamos ter a guia rescisório não individualizado na conta do trabalhador. E transferência da conta vinculada, nós vamos ter a transferência em lote. Então, esses serviços aqui, quando você está tentando resolver algum problema lá no manual, quando você tem que solicitar pelo gestão de demandas, ele vai indicar. Esse serviço tem que ser solicitado no gestão de demandas. E lá no gestão de demandas, quando você vai solicitar, ele tem um checklist onde ele vai várias perguntas e também ele te indica quais documentos que você deve anexar para atender esse pedido, tá bom? Eu peguei aqui o manual de gestão de demandas, inclusive eu vou deixar até aqui na descrição para você olhar. Ele é um manual que eu acredito que não deve ser tão grande. Mas é importante você consultar, tá bom? Aqui, ele não vai dar tão detalhes. Ele vai dizer sobre procuração, que você deve cadastrar procuração para acesso ao gestão de demandas, caso você vai acessar como procurador. Esse manual aqui que eu localizei, ele está na versão 13. Então, ele vai dizer o que é o gestão de demandas, né? Que é um complemento do conectividade. Aqui ele vai falar sobre procuração. Então, aqui também ele vai falar, deixa eu ver, tem a parte toda de acesso, né? Com telas ali. Ele vai mostrar como é que é feito o passo a passo do pedido. E aqui no final, ele coloca a lista de serviços e produtos, ó. Que estão disponíveis ali. Essa lista aqui já está atualizada. No próprio site de gestão de demandas, é que esse site aqui, ele tem muita instabilidade, tá? Claro que você consegue acessar, claro que você não consegue. Ele tem muita instabilidade. Inclusive, eu vou até fazer um teste aqui de acesso, para ver se a gente consegue acessar esse site. Para você ver como ele é um site que ele tem instabilidade. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos abrir. Lá no site, ele tem uma aba ali, onde ele mostra os prazos. Eu vou acessar até aqui com certificado digital. Então, deixa eu acessar com certificado. Deixa eu pegar essa empresa aqui, que eu já acessei com ela, outras vezes. Vamos ver se a gente consegue acessar, tá? Ok. Aqui, eu estou acessando, né? A empresa. E aqui, eu consigo acessar tanto a empresa, quanto a procuração. Aqui no vídeo que eu cadastrei procuração, eu mostrei para vocês aqui como é que faz. Então, aqui eu quero acessar a própria empresa. Aqui, eu tenho onde eu faço a entrada de dados. Onde eu cadastro a demanda, certo? Eu venho aqui e seleciono qual tipo de serviço que eu quero solicitar. Então, está todos os serviços aqui. Estão disponíveis, tá bom? E aqui, pessoal, na parte superior, eu tenho no menu de ajuda a lista de serviços e prazos. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui quais serviços estão disponíveis, quais são os prazos de atendimento, tá? Desses serviços, você vem aqui e dá uma olhada, tá bom? Como eu falei, quando você cadastra uma demanda ali, ele vai fazendo algumas perguntas. Você vai respondendo e também ele mostra ali quais são os documentos que você deve anexar. Outras informações você vai encontrar nos manuais da caixa. Como eu falei, quando você está tentando resolver algum problema, que você pode fazer por aqui, ele te indica que você vai solicitar pelo gestão de demandas, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito. Deixa o seu like e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.